Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com Charles Henrique, meu sócio e controlador interno do grupo contra o Pax, e o Charles é o cara hoje que manja a parte de registro empresarial, da organização de empresas, né Charles? E no nosso teste do primeiro episódio, não anda ninguém melhor que ele para falar, esclarecer algumas dúvidas para a gente, beleza? Charles, hoje em dia a gente vive com muitos casos em que os empresários chegam para a gente, às vezes querem abrir empresa, ou transformar em empresa, e fica com aquela dúvida de qual o melhor tipo de empresa para ele, entendeu? Então, esclarece um pouquinho mais quais são os tipos de empresa hoje, qual seria a melhor, a depender de quem. Bom, Lu, mas eu gosto muito de frisar que todo esse entendimento, todo esse acompanhamento, ele é feito a partir da conversa com o cliente, né? Perfeito. É tanto que aqui na Contro Pax, como é que a gente faz esse onboard, né? Como é que faz essa entrada de cliente. A gente marca uma reunião inicial para entender qual o negócio que ele vai exercer, qual o local que ele pretende colocar aquele negócio para verificar se tem viabilidade. A gente procura entender qual a linha de faturamento, qual a média que ele pretende faturar ali no mês, nos próximos seis meses ou dois meses, ou seja, tudo isso vai influenciar em qual tipo ele vai abrir, se vai ser uma sociedade limitada, unipessoal, que é a sociedade composta de um único sócio, em que aquele sócio, ele está limitado somente às contas da empresa dele, ou se é uma sociedade limitada empresarial, que é uma sociedade onde tem vários sócios e cada sócio responde às suas contas, ou se é um empresário individual, dependendo do tipo de empresa, ou seja, tudo isso a gente consegue entender com base na estrutura dele, com base no que ele quer de fato operacionalizar. Então, é feita essa reunião, é feita essa conversa para entender de fato o que ele necessita para a gente interferir direto naquilo que ele pretende solucionar o negócio dele, e com base nisso a gente monta um planejamento, monta uma estrutura de acordo com o negócio dele, e claro, escolher o melhor regime tributário, para que ele consiga pagar menos exposto dentro da legalidade. Dentro da legalidade, né? Feito coisa, Charles. Charles, existem alguns casos também, que muitas pessoas ficam com dúvidas, às vezes se abre uma empresa, assim, ah, não preciso de contador, não preciso de contabilidade. Aí, quando chegava um caso aqui para a gente, a gente vê a situação da empresa inapta, né? O que que significa esse fato de a empresa estar inapta? O que que é isso? Pronto, isso se aprenda também, Lucas, até no meio, né? Desde o caso recente, que eu encontrei um meio que estava inapto, né? E aí, a maioria das pessoas é o seguinte, ah, eu tenho um meio, será que eu preciso ter contabilidade? Será que eu preciso acompanhar aquele meio? E, de fato, é necessário fazer acompanhamento, né? É interessante que seja um profissional habilitado na área de contabilidade, porque, a partir disso, ele tem todo o entendimento da estrutura, da operacionalização, né? E das obrigações que são necessárias. O MEI, ele tem aquela dificuldade da declaração anual, né? Que todo ano, ali, até o finalzinho de maio, tem que enviar a declaração anual, referente ao ano base anterior, né? Por exemplo, 2024. Tem que se enviar a declaração anual, é fecha 2023. E, alguns MEIs, dependendo da situação, o caso não envia as declarações, o CNPJ, ele fica inapto, fica omissão de declarações. E, com base nisso, ele não consegue gerar guia para poder fazer o pagamento. Então, esse tipo de situação, ele reverbera diversas situações em pagamento de multa, multa pelo atraso da entrega, e bem como o MEI se torna inapto, né? Da mesma forma do MEI, acontece também com as sociedades empresárias, que é o impessoal, a limitada, o empresário individual. Então, assim, toda empresa, ela necessita ter uma contabilidade para acompanhamento. Mas, tem aquelas duas, né, que a gente recebe. Mas, Charles, a minha empresa, ela não tem movimento. Eu preciso ter um contador? Ou eu mesmo consigo enviar? Então, assim, se for empresa, microempresa, que não é MEI, de fato, é necessário ter uma contabilidade. É necessário ter um certificado digital para poder interagir, para poder conhecer toda a documentação financeira dela, e enviar as obrigações necessárias. E, com base nisso, Carlos, a partir de muito tempo, sem enviar essas declarações anuais, a empresa, tanto anuais como mensais, a empresa, ela fica inapta, fica com missões de declarações. E, dependendo da situação, isso pode impactar até na pessoa física. Teve um caso recente de um sócio que veio, atrás da probabilidade, né, porque o banco, ele estava restringindo ele em alguma operação. E essa empresa estava aberta desde 2011, foi uma empresa que ele tinha aberto, e essa empresa estava sem movimentação. E o banco, pelo fato da empresa estar inapta, ou seja, não houve o índio das obrigações mensais, o índio das obrigações anuais, ele estava restringindo ao sócio de pessoa física a contratar empréstimo, ou, no caso, é um financiamento, se não me engano. Sim. Então, você entende o grau de importância disso? Sim. Porque o CNPJ, mesmo não tendo movimentação, né, não tendo venda, nem compras, é necessário ter esse acompanhamento, porque isso reverbera em várias corações, e pagamento de multas, multas necessárias pelo atraso de vila de obrigações acessórias, o fato de você não poder estar realizando compras para quem você quer estar inapta, ou seja, ele não está disponível para exercer a operação. Então, diversas situações reverberam, né, com esse IPJ inapto. E, com base nisso, é necessário o sócio ter uma contratação de contabilidade, uma contabilidade que acompanhe, né, e que, de fato, consiga entregar as soluções para ele naquele determinado período. Bacana, Charles. Vocês estão vendo a importância de um contador, né? Um bom contador, né, Charles? Sim. Charles, me diz uma coisa, cara. Atualmente, os processos, né, são basicamente quase todos digitais, né? E a gente consegue hoje abrir uma empresa em outro estado, em outro município. Como que você vê isso? É possível? Pronto. Hoje, Lucas, o ambiente da Secretaria Federal, ela tem um integrador chamado Rede Sim, né? Sim. E, com base dele, a rede em si, ela já está integrada, integrada com vários municípios e com vários estados, né? É tanto que aqui no Ceará, para a gente construir uma empresa, a gente consegue construir uma empresa no mesmo dia, né? Dependendo do tipo de atividade, tem clientes que chegam e acham, dizem, eu tenho uma urgência de construir uma empresa, né? Eu consigo ter o seu emprego até hoje? Dependendo do tipo de atividade, dependendo do local onde vai ser essa operação, ele consegue, né? Então, hoje, com base nessas integrações de sistema, ficou muito mais fácil e muito mais prático abrir empresa. É tanto que, em média, vários clientes chegam aqui para a gente, para abrir empresa atual, para abrir empresa Rio de Janeiro, para abrir empresa Santa Catarina. A maioria dos estados, eles estão integrados, né? Através de um sistema, bem como para os municípios. Sim. Posso ser que tem alguns estados específicos que não tenham essa integração online, mas a gente tem contato com diversos estados que a gente consegue abrir uma empresa, ou seja, fiz com a área, né? A gente está daquela produtura, independente também do tipo de empresa, que isso varia, nem com o tipo de empresa a gente consegue abrir de forma online, em outros estados, aqui no Ceará, que é o Lógio Sérgio, a gente consegue da melhor forma. Bacana, bacana. Em via de regra, Charles, qual o prazo? Tu mencionou que até em um dia existe a possibilidade de se abrir uma empresa, né? Sim. Mas, na ocasião geral, qual o prazo para essa vida de empresa? Aqui no Nogissec, né? Que ajuda o comercial do Estado do Ceará, sim. Dia em torno de média, em média de dois a cinco dias outros, né? Que aí eu digo que é um processo que o próprio cliente elabora o contrato social, não é aquele contrato padrão da junta que permite a gente abrir ele no mesmo dia. Então, se o cliente tem uma situação específica e precisa montar um contrato específico para a empresa, a gente consegue patroclar ele, em torno de dois, cinco dias úteis, a empresa já está constituída, né? E após isso, a gente solicita as inspeções municipais, se tiver atividade de comércio ou indústria ou transporte, a gente solicita a inspeção estadual e assim segue a gente ter até deixado toda a empresa finalizada para a operação. bacana, bacana demais. Eu vejo muitos casos, Fátio, que também, né, por sinal, em que as pessoas querem alocar mais de uma empresa no mesmo endereço. Isso é possível ou não? É, em empresas de serviços, né, ela tem a possibilidade de você colocar várias empresas no mesmo local, se tiver somente o que nasce as atividades, né, de serviços. Hoje, a CEPFAS, a CEPFAS do Estado do Ceará, não permite que duas empresas com final de comércio estejam alocadas no mesmo estabelecimento. Sim. Exceto na questão de call work, que é o endereço fiscal, que hoje há a possibilidade dessa utilização, né, de empresas que somente têm endereço fiscal, ali, e que podem exercer a atividade de comércio no mesmo endereço. Agora, caso for diário, se for um endereço de serviço tranquilo, agora, o preenche de comércio, você faz o permitido que possa, sem postura mesmo no local. Mas, o preenche de serviço, né, fica aquele termo do endereço ali que você está fazendo a viabilidade, está analisando aquela área. Bacana, Charles, bacana, cara, a tua explicação. E, Charles, muitas pessoas têm dúvidas hoje sobre a questão de a própria registro sanitário, as licenças, né? Quais são as empresas que realmente necessitam, se são todas que precisam, como que funciona essa parte de registro sanitário, de alvará, algumas licenças de operação. Pronto, Lucas. Toda empresa, né, que tem CNPJ, exceto o MEI, que tem algumas particularidades, elas têm necessidade de ter as licenças de funcionamento, as licenças de operação, né? Isso se aplica tanto à MEI, dependendo de algumas situações, como também à sociedade empresária de um nível pessoal, sociedade limitada empresária, sociedade anônimo, sociedade para ações, toda empresa que tem o CNPJ ativo tem que ter as licenças básicas, que a gente chama, para poder estar rápida ao funcionamento. Quais são elas? As essenciais, né? Nós temos aí o certificado de conformidade do corpo bombeiro, que ele atesta se aquela estrutura está de acordo com aquela atividade e com o tipo de serviço que ele vai exercer naquele local. Então, assim, a primeira licença que a gente, após construir o CNPJ, faz a solicitação, é o certificado de corpo de bombeiro. Após isso, o corpo de bombeiro, dependendo do nível de risco da atividade, se for preciso fazer a vistoria, ele vai no local, faz a vistoria, coloca a descrição de todas as pendências e atentos necessários para regularizar dentro daquela estrutura. O empresário regularia o certificado, ele sai em torno a 20, com muita dica, se não é o corpo de bombeiro. Após isso, a gente dá a entrada nas outras licenças que estão ligados diretamente ao funcionamento, que é o que? Cabral do funcionamento, na Secretaria do Ambiente aqui em Fortaleza. Logo após, a gente dá a entrada também no registro sanitário para verificar se as instalações, se o local está apto a exercer aquele tipo de atividade ou dependendo da atividade no certificado de isenção. E logo após, a gente faz a emissão do certificado de publicidade e propaganda, que isso aí depende do tipo de fachada, se vai ser isento ou não. Então, assim, são essas licenças básicas que é necessário ter para que a empresa esteja apto ao funcionamento. Certificado por bombeiros, aboracionamento, resistência sanitária, resistência de publicidade e propaganda dependendo do tipo de anúncio que vai ser exposto ali naquela atividade. Tem também a questão do PGRS, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tem empresas que é isento desse PGRS de acordo com as especificidades que ela se chama lá atrás. Ou, se é necessário emitir esse PGRS, você tem que contratar um profissional habilitado para poder verificar o descarte dos resíduos, se não vai poluir o ambiente, a forma correta de descartar esses resíduos. Então, é toda uma especificidade que tem que ser analisada pelo profissional e fazer a elaboração desse documento. Tem também uma licença que, dependendo da atividade, é necessário também a licença dela, que é a licença ambiental. Ah, se eu vou trabalhar ali com produtos que possam agredir o meio ambiente ou que tenha algum tipo de contaminação no solo, algo assim, é necessário também ter a licença ambiental ou a exerção delas dependendo da atividade. Entendi, Charles. Entendi demais. Bacana, cara. Bacana. É um tema realmente muito importante, né? Você entender, o cliente chega e diz assim, rapaz, o cara abre uma empresa. Aí não sabe o tipo da empresa, não sabe o quanto que isso vai custar, não sabe o que que ele vai precisar. Então, vários esclarecimentos desses, como você nos passou agora, é muito importante porque já se consegue ter a previsibilidade de por onde caminhar. Isso. E todas essas características, esses esclarecimentos, a gente tem um cuidado aqui na Contro Pax, que é de que, que nessa reunião de alinhamento, que a gente chama reunião de ônibus, liberada de cliente, a gente deixa o cliente a par de todas as situações, ah, eu vou construir um CNPJ, o que é que eu preciso me atentar mensalmente, quais são os impostos que eu vou receber mensalmente, quais são as datas de vencimento ali, quais próximos que eu preciso me atentar para pagar os impostos. Então, tudo isso, desde a Constituição, desde o acompanhamento, e desde a entrega do resultado do cliente, a gente monta todo esse mapeamento e passa para ele, porque ele quer ou não, dependendo do tipo de empresário, às vezes tem aqueles marinhos de primeiro viagem, que é a primeira empresa que está abrindo. Então, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa noção de que o CNPJ tem que ter um cuidado específico com ele, e com base nisso, a gente montar todo o planejamento para ele, e de fato, ele tem continuidade por muitos anos, que é seu objetivo no CNPJ, ter continuidade dentro daquela operação, e também gerar a economia do Brasil, gerar emprego e renda, que é seu objetivo também, e faz parte da função da contabilidade auxiliar dentro dessa situação. Bacana, Charles, obrigado, mais uma vez, pela presença, pela disponibilidade do tempo. Queria tocar mais algum ponto, algo para a galera? Não, tranquilo, acho que esses pontos essenciais que a gente tocou agora são muito importantes, caso a galera fique com alguma dúvida, ou goste de esclarecimento sobre algum ponto que a gente passou aqui, fica aberto para eles entrarem em contato com a gente, tem as nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp, a gente está aberto a todos os tipos de contatos e esclarecimentos para poder estudar essas dúvidas. Perfeito, Charles, obrigado, mais uma vez, e até a próxima. Gente, muito obrigado, finalizando aqui o nosso décimo primeiro episódio, está cada vez mais aumentando, e aí, coach, comenta, compartilha, beleza? Manda aqui sugestão de temas que você queira que a gente trate, tá bom? E um forte abraço, até a próxima. Até mais. Tchau.